Hora saborosa do nosso programa, hoje tem pão de mandioca sem glúten na nossa culinária. Helena Bovolon tá com a gente aqui, ela é nutricionista funcional, orto-molecular, vai passar pra vocês essa receita, apetitosa por sinal, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença. Quando a gente ouve falar sem glúten, parece que o pessoal tem medo de comer, né? Será que é sem sabor? Será que é sem gosto? Porque pensa que é bem ruim. Que é ruim, né? Porque tem no mercado muitas coisas ruins mesmo. Eu também, isso é verdade. Mas nós fizemos uma adaptação que ficou muito gostosa. Você tem uma paixão muito grande, né? Muito, muito. Por isso me tornei vovó gourmet, né? Vovó gourmet? Gente, mas tão nova, tão jovem assim. É, mas já tenho netinho, vai fazer cinco aninhos. Cinco aninhos? É difícil fazer as crianças entrarem na linha hoje? Olha, é muito difícil. Vem pela tua casa, como que é isso? É, mas eu falo assim, os meus filhos, principalmente o pai do meu netinho, nunca tomou um refrigerante sequer. Você tá falando sério? E hoje ele tem 27 anos. Então, é hábito dos pais. Então, por exemplo, eu amo criança. E fala assim pra mim, a Iliana se atende criança? Não, porque o problema não são as crianças, são os pais. Então, tem que tratar os pais. Uma questão de hábito, realmente, né? Às vezes, lá em casa, né? Eu tenho quatro sobrinhos, né? Eu brigo, ah, vai colocar açúcar no suco de laranja. Pra quê? Pra quê? A criança não conhece o açúcar. Ela vai desenvolver o paladar pra ela, pro suco de laranja, sem açúcar da mesma forma, não vai? Sim, vai. Porque a criança, ela não tem essa diferenciação. Ela não sabe o que é bom, o que é ruim, desde que você não coloque na boca dela. Então, desde bebê, se você dá só nutriente saudável, ela nunca vai procurar o outro. Eu tenho uma briga interna muito grande comigo mesmo, de beber café sem açúcar. Ah, eu também tomo. É muito... Gente, mas então, mas é difícil pra mim ainda, hoje em dia ainda, praticar isso, de excluir o açúcar do café. Por causa da minha educação, por causa do meu paladar. Sim, mas aí que tá. Eu tive um curso, bem rapidinho, de barista, que é mexer nos cafés. E eu falei pra professora, falei, uma que eu não tomava café, né? E outra que eu falei, gente, fazer esse curso vai ser um terror pra mim. Ela falou assim, não, você vai se adaptar porque você vai tomar o café sem o açúcar. O açúcar, ele bloqueia o paladar. Então, você não vai sentir o aroma, o sabor do café. Então, é muito mais... O próprio mate, né? O chá que a gente, né? Nós mostramos aqui no começo do programa, no primeiro bloco, né? Viu que você tava acompanhando também com a gente aqui? Tomei sem açúcar, né? Eu perguntei sobre o mel, porque algumas pessoas não conseguem justamente pelo paladar forte, pelo sabor forte que tem. Mas é uma forma de você ir limpando, justamente, né? Sim, é hábito. É hábito. E a gente consegue tirar isso. Eu falo assim, faz o desmame. Desmame. A palavra é essa. Vamos pra receita de hoje, gente. Vamos lá, então. Você de casa vai aprender a fazer um pão de mandioca sem glúten. O que nós vamos utilizar, então? É 100 gramas, mix de farinha sem glúten? Então, esse mix a gente já consegue comprar pronto no mercado. E aí, o que a gente pode fazer? Pra pessoa que não quer comprar um mix, quer comprar separado, então ela vai usar 100 gramas, 150 de farinha de arroz. Tá, perfeito. E aí, 50 de fécula de batata e mais 50 de polvilho doce. Tá, não é o nosso caso aqui, o nosso já tá pronto. O nosso já tá prontinho. Tá, que é justamente essa farinha aqui? Isso. É isso? Ela já tá prontinha. É o mix de farinha sem glúten. Qual que é a quantidade aqui? Aí tem 300 gramas. 300 gramas. Eu encontro com facilidade esse mix no mercado? Já encontra. Não mercado tradicional, assim, né? Mercado grande, mas em pólio desses casas naturais, que vêm de produtos naturais, você já encontra. Ok. 100 gramas de mandioca cozida. É pouca coisa de mandioca? É. Aqui você pode fazer opções, tá? Aqui nós vamos fazer o de mandioca. De mandioca. Mas pode ser 100 gramas de batata doce, de abóbora, de inhame. Aí vai dar a criatividade e do paladar da pessoa. Dois ovos, 50 ml de óleo vegetal, 150 a 200 ml de água. Você vai me explicar por que 150 a 200 ml? É, porque a pessoa vai sentir, que eu vou mostrar aqui na batedeira, isso, porque ela não pode ficar nem muito mole, nem muito dura. Uma colher rasa, de sopa rasa de CMC. CMC. Ou goma xantana. Isso. Que esse daqui, porque não tem glúten. Então, isso que vai dar a maciez. Perfeito. Uma colher de sopa de fermento para pão. É isso? Isso. E vamos para a batedeira. Vamos lá. Batedeira e liquidificador. Primeiro nós vamos colocar tudo aqui. Liquidificador. Enquanto isso lavo a minha mão aqui. Olha só. Nós vamos abrir o liquidificador. Vou só pegar o guardanapo aqui para... Opa. A gente está travado aqui. Travou? Só puxa que sai. Aqui. Pronto. Sai. Aí nós vamos colocar, tanto faz, tá? O óleo, a água, enfim. A gente vai colocar aqui o ovo. O ovo. O óleo. O óleo. É bem fácil, tá? Receita completa depois para vocês no facebook.com.br Programa Tudo Posso. Aqui nós vamos colocar a mandioca toda. Vamos ver a potência desse liquidificador, né? Eu vou colocar não toda a água. Um pouquinho aqui. Para ajudar a bater, tá? Tá legal. A gente vai sentir depois se precisa de mais água, né? Isso. Agora a gente bate. Liquidificador. Vamos lá, então. Viu que rápido. Eu acho que é bom porque a mandioca se foi. Se foi. Foi bem rapidinho. Olha lá, eu tentando aqui na... E esse é simples, né? Olha, agora nós vamos para a batedeira, né? Não poderia fazer na batedeira direto, né, Ana? Olha, na nossa a gente faz tudo direto, porque ela é bem forte. Mais potente, né? Essa daqui já deu uma olhadinha, então eu falei que ela não ia aguentar. Seria a propção justamente do que a gente tem na cozinha aqui. Isso. É isso. Tá certo. Então poderia fazer na sua casa, se a sua batedeira for potente, tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Não precisa sujar dois. Bom saber. Aqui vai todas as farinhas, né? Então eu coloco todinha ela. Aí eu posso colocar já o CMC ou a goma xantana. Tá. O sal, a gente usa o sal rosa. Quanto vai de sal? Eu não falei do sal aqui na receita. É, geralmente é uma colher de chá. Uma colher de chá. Isso. Tá. E uma colher de sopa de fermento biológico. Fermento biológico. Não pode ser fermento químico, tá? É o fermento biológico seco. Seco. É isso. A gente encontra um pacotinho para comprar. Isso. Não é? Perfeito. Aí eu coloco, esse já, vou misturar aqui, ó. Tá vendo? Ficou alguns pedacinhos, mas não faz mal. Porque esses pedacinhos, eles vão assar. E vai ficar muito gostoso. Eu posso mexer já, dar uma prévia para eu saber a consistência. Aqui a câmera pega ou tem que virar? Tá, tá pegando sim. A gente tá pegando aí. Então tá bom. Perfeito. Olha, eu posso colocar mais um pouquinho d'água. Uhum. Porque a batedeira, eu vou bater agora, mas se precisar mais, que ela não pode ficar muito dura, do jeito que tá aqui, tá um pouquinho dura. E não pode ficar também que nem massa de bolo. Tão líquida, né? Aquela coisa tão aguada. Isso. Deixa eu tirar aqui. Vê que é bem rápido, né? Uhum. É um bolo simples de fazer. Prático mesmo. Bem fácil. E aí você tem aquele pão que você pode comer todo dia. Eu vou deixar aqui, porque a gente vai dar uma ousadinha ainda. Isso aqui. Batedeira. Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos lá. Brudou tudo aí. Brudou tudo. É assim mesmo, ó. É assim mesmo? É assim mesmo. Então o que a gente faz aqui? Ficou ali? A gente pode tirar, não se perde, tá? Eu só queria saber da consistência da massa. Olha, a consistência. Ela não cai, ó. Tá vendo? Ah, perfeito. Mas ela faz esse estraguinho que fez aqui, né? Mas olha só. Você tá utilizando uma forma... De bolo inglês. Bolo inglês. É papel mesmo? É papel, porque assim, é muito prático pra você não ter nem a contaminação do alumínio, se você não quiser fazer em forma de alumínio, né? Você sabe que o alumínio faz mal pro cérebro. Mas eu poderia fazer na minha forma de alumínio? Poderia. Poderia fazer, só que assim, aqui você já sai pronta. Por exemplo, se a pessoa já quiser consumir ou mesmo ela quiser vender, né? A durabilidade desse pão. Então, agora que nós vamos falar. A durabilidade é bem pouca. O interessante é que, Rafael, olha, só vou mostrar. É o seguinte, ele tem dificuldade mesmo de colocar na forma, tá? Ele não é uma coisa que... Então, olha o truque. Que se espalhama, que vai pra forma com facilidade, né? Isso. A água, né? Molho a colher na água. E aí, o que eu faço? Aí eu consigo espalhar bem... Ele vai ficar bem bonitinho, ó. Tá vendo? Com a... Liliana, volta a falar então pra mim sobre a durabilidade dele. Então, a durabilidade é assim. Até dois, três dias, dependendo do grau de calor, tá? Ele consegue manter fora da geladeira. Senão, aí você vai ter... Posso colocar aqui? Coladilha. Só ver. Vai ter... Uma semana na geladeira. E aí, o que é interessante? Sem glúten, você faz a quantidade que você quiser, você congela. E você vai tirando fatias, e essas fatias você vai consumindo, esquentando uma frigideira, colocando lá o seu temperinho. Eu congelaria ele pronto. É isso? Congelaria ele pronto. Então, daqui ele vai pro forno. Então, agora aqui... Precisa descansar? Não, ele vai precisar descansar 40 minutos. Isso é o lance do sem glúten. Ah, é? Ele fica 40 minutos, ele vai chegar aqui, vai encher essa forminha. Vai crescer? Vai crescer. Em função do fermento. E aí, depois, você coloca no forno por mais 40 minutos. Tá, deixa eu pegar aqui. Perfeito? Verão, você precisa limpar a mãozinha também, né? Ah, sim. Tadinha, fez bagunça aqui, né? Acontece, gente. Acontece aqui, pode acontecer na sua casa também, é natural. Então, vamos lá. 40 minutos depois. 40 minutos, é pra crescer. Pra crescer. E depois, 40 minutos pra assar. Forno pré-aquecido. Dependendo do forno, às vezes mais rápido, às vezes mais demorado. 180 graus. 180 graus. 180, 220. Dependendo, a pessoa tem que conhecer o forno pra saber o tempo, né? Geralmente, de um pão normal, vai ser a mesma coisa. Só que mais forte e mais fraco, dependendo do forno. Tá. No começo, você disse que poderíamos ter variações. Além de amandioca, eu posso colocar o quê? Então, eu posso colocar abóbora, eu posso colocar inhame, batata doce, que é a moda da dieta agora. Então, aí você pode estar usando isso daí com a batata doce. Você pode colocar até uns grãos, uma chia, que é ótimo. Você pode colocar algumas castanhas. Misturaria na massa. Na massa e depois, por exemplo, a gente bateu, né? Fez esse estrago aqui, enfim. Mas, depois de batida, aí que você coloca os grãos. Tá, depois de bater. Depois disso, isso. Então, tá aqui, gente. Vai descansar, então, 40 minutos. Toda receita sem glúten tem que descansar dessa forma? Tem. Parte de pães, né? Na parte de panificação, sim. Agora, bolo, não. Bolo você já pode fazer, já colocar, que é usado outro fermento, é o químico. É o químico, tá. Então, já vai para o forninho direto. O fermento biológico seco, precisa esperar. Isso, precisa esperar o crescimento. Qualquer um. Quando for químico. Até na panificação tradicional de com glúten, também tem que ele crescer. Então, tá legal. A quantidade, então, para substituir, né? Se eu não for utilizar mandioca, for utilizar essas outras opções. Qualquer outra. 100 gramas, 100 gramas. Dá do tubérculo, só que cozido, viu? Cozido. Sempre cozido. Claro, fica mais fácil, inclusive, né? Para bater, né? Sim. Está nítido isso. Vamos para a mesa. É isso. Vamos lá. Hora de saborear, então, essa delícia. Já tem meu chá aqui. Olha, hoje não podia ser diferente, né? Tem chá. E eu pedi para a produção já deixar sem açúcar. Ai, que ótimo. Tem que ser, né? Deixa eu ver. Foi feita a infusão aqui. Olha que bonitinho. Começar a semana desse jeito, gente, vai muito bem, né? Deixa eu só tirar aqui. É o chá verde. Esse é o chá verde. E vamos lá, está fatiadinho. Olha como ele fica bonito. Essa receita rende quanto daquela forminha? Então, ela dá duas daquelas... Duas. Daquela de pão inglês. Agora, se você colocar numa forma de alumínio, ela vai dar um bem grandinho. Tá, poderia fazer uma forma... Dá mais ou menos uma... De gramas, 350 gramas. Poderia fazer naquela forma redonda, aquela tradicional de pudim também? Não daria problema? Pode, pode ser feito. Pode ser de alumínio. Pode. Quer dizer, eu falei 350, mas pode ir até uns 400. Tá, tá bom. Então, pode também variar a forma, não tem problema nenhum. Pode. Então, vamos lá. Hora de saborear, gente. Que lindo. É, a massa fica bonita. Fica. E, ó, macia. E se você esquentar ele com uma manteiguinha... Ai, não fala isso! Vai ficar muito bom. Saboroso. Bem gostoso, né? Uhum. Sabe, Helena, pra mim tem gosto de infância. Ah, receita da vovó, não é? Receita de vó. Receita de vó, com certeza. Receita de vó. Não tô te chamando de vó, pelo amor de Deus. Faz, né? Embora você já seja a vó que você falou pra gente aqui. É, mas você sabe, fala assim pra mim, do que você gosta de ser chamada doutora, de Eliana, de dona, de vó? Vó, com muito orgulho. Com muito orgulho. Isso é história, né? Sem dúvida alguma, que você construiu. Gente, ó, Eliana, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu pela presença, pelo sabor. Eu vou continuar comendo meu pãozinho aqui. Não fica gosto de mandioca, tá, gente? Pra deixar bem claro pra vocês isso aí. Isso é importante também se alientar. Receita, então, no nosso site, no nosso facebook.com.br. A partir também de amanhã, você vai poder conferir o vídeo na íntegra do nosso canal lá no YouTube. Eu fico por aqui. Na sequência, tem o Kleber Leite e o Alerta Total pra vocês de todo o Brasil. Continuem ligados na programação da Rede Família. Amanhã, quatro e meia, a gente tá de volta, então, com mais um Tudo Pós. Beijo pra todo mundo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho